Vem, Rex! Vem, Rex! Vem, Rex! Mais frudento que durex Mais ardido que retex Duralex, sedilex Meu melhor amigo é Vem, Rex! Vem, Rex! Mais legal que o rintintim Mais melado que quintim Esse cão sabe latim Meu melhor amigo é Vem, Rex! Que bonitinho da mamãe! Cachoridinho! Dá cheirinho, dá cheirinho Cheirinho, cheirinho Sai, Rex! Sai, Rex! Mais frudento que durex Mais ardido que retex Duralex, sedilex Vejo e cruiça do meu pé Sai, Rex! Sai, Rex! Esse cão parece sarna Desencosta, desencarna Vem, se larga da minha perna Vejo e cruiça do meu pé Já pra dentro!